Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá muito legal. Então se você quer assistir, fique aí no seu lugar e não saia, viu? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês. Vocês que é um Angélico, eu acabei de vir aqui no computador. Esse é meu Angélico. Eu vou buscar, eu vou buscar. O Midino. Você quer esse? A traição de Judas, o centurião do Carpanaum, várias coisas. Chibolete, a crucificação de Jesus, bolinhas verdes, Jesus cura no sábado. Várias coisas, gente. Super legal esse programa. Ensina sobre muito a Palavra de Deus. Então se você quer assistir, vem comigo. Amigo. Eu sou o Angélico.